E as férias escolares da Rede Pública Gaúcha começam na próxima quinta-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, mais de 900 mil alunos devem retornar às atividades somente no dia 30 de julho. O recesso atinge mais de 2.500 escolas estaduais. Para os colégios que precisam recuperar horários, as aulas devem ser colocadas em dia no início do próximo semestre letivo. A partir de quinta-feira, mais de 900 mil alunos entram em férias no Rio Grande do Sul. O retorno está marcado para o dia 30 de julho. Durante esse período, os professores também entram em recesso.